E a tristeza interessa, vamos fazer festa, vamos fazer festa E joga as mãos pra cima, tristeza interessa, vamos fazer festa Vamos fazer festa, e joga as mãos pra cima, tristeza interessa, vamos fazer festa Vamos fazer festa, vamos fazer festa A vida tem um brilho, a gente tem um brilho, a gente tem um brilho Escutiu a alegria, a gente foi melhor Pois tem que correr, pois tem que ir no meu chão Mas não dá pra correr, e ver o mal é o que é Mas não dá pra correr, pois tem que ir no meu chão Vamos voltar pra correr, e solta as mãos pra cima, tristeza interessa E joga as mãos pra cima, tristeza interessa, vamos fazer festa Vamos fazer festa, e joga as mãos pra cima, tristeza interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa A vida tem um brilho, a gente tem um brilho, a gente tem um brilho, a gente tem um brilho E joga as mãos pra cima, tristeza interessa Vamos fazer festa, e joga as mãos pra cima, brilho, a gente tem um brilho, a gente tem um brilho Vamos cantar o que eu virei e quero te dar o que eu Hoje eu sei o que é essa, eu sei o que eu não sei Vamos começar a ver que eu quero ver essa camada vivendo bem E já que as roupas sim, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa E já que as roupas sim, tristeza não interessa Eu não quero te esperar, eu quero te dar o que eu não sei E já que as roupas sim, tristeza não interessa Vamos cantar o que eu vou estar festa E já que as roupas sim, tristeza não interessa Vamos estar festa, vamos fazer festa Vamos fazer festa festa Boca e Boca da Rafa!